Levar a preciosa semente do Evangelho, se não for agora, quando será? Não podemos medir esforços para socorrer aqueles que necessitam de nossas mãos estendidas. Levemos o pão para saciar a fome física, mas também a Palavra de Deus que sacia a alma. Eu quero dizer que o Cristo que morreu, ressuscitou, está vivo hoje aqui em nosso meio. Amanhã, aqueles que estão doentes com a cura, aqueles que estão com espírito de enfermidade, cura nesta manhã, liberta! Aquele que observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Atendendo ao índice de Jesus Cristo, a missão Mensageiros da Última Hora tem ido além. Lembre-se daquilo que Jesus falou. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por serem meus discípulos, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que nos move é o grande amor de Deus. O Senhor Jesus disse que o campo é o mundo. Então, onde houver uma alma, ali estará o nosso chamado. Que em nome de Jesus, toda ação do inimigo, quando cresce dentro da tua igreja, neste lugar, caia por terra. Sim, nós cremos no teu poder, na ação do teu Espírito, e naquilo que tu podes fazer, Senhor. Este é o tempo que Deus nos deu. Agora é a hora de fazer missões. Deixe que o pleno avivamento aqueça seu coração. Seja você a ferramenta que Deus quer usar no tempo do fim. Se encontra, enfim, as regiões próximas. Temos aqui vários, Senhor, chefes de tribos, famílias, que estão reunidos neste lugar. Estão se alegrando junto conosco. A nossa gratidão, o nosso louvor, por tudo quanto tens feito, pela oportunidade que tu nos concede de estar aqui neste dia. Se alegrando.